Música Vamos lá Santa Cruz A nossa comunidade A hora é essa hein Chegou a nossa frente Vamos lá, vamos nessa Gabi Dá teu grito, dá o teu recado A nossa comunidade A nossa noeste, a nossa Santa Cruz A nossa cintura um Presta atenção Vem tudo pelo coração A minha chora É Há cardêmicos de Santa Cruz Então Então É Na sua maestra Vamos nessa Vamos nessa Desmata Eu vivo esse Há cardêmicos de Santa Cruz A Santa Cruz é meu favor e a minha sede Há cardêmicos de Santa Cruz 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 A goleira está borrada, pelo bem, a irmã está bom. O que agora eu dei? Na minha não te viva, como pererê, mas tanteia tem gracia, em poder. E, sem vá, sem vá, sem vá, te vai, te vai, te ar. Não vai ter dessa formabilidade, cada um, dois, 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 dois. Fui fazer, Nespanha! Vamos lá, vamos lá, vai sair Fora, morreu, essa, eu só dançou Fora, na maioria, grande, machinho, eu sou Eu sou, eu sou Hoje, a nossa família Fora, os heróis, irmãos Só para o quê? Só para mais um dia Eu tenho que ir menos e tudo o que vier Oh, 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 me mata, eu te confedi Oh, 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 a santa cruz é meu, amor é minha sede Oh, 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 me mata, eu te confedi Oh, 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 a santa cruz é meu, amor é minha sede Oh, 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 oh Na casa, vamos de debatação Aqui no campo de amor, a corrente está voltada Eu o rei, a história me chamou Por um milagre é o rei, eu sabia, não se liga Como o pererê, essa terra tem magia É em poder, a corrente está voltada Eu o rei, a história me chamou Por um milagre é o rei, eu sabia, não se liga Como o pererê, essa terra tem magia É em poder, a terra tem magia Salva meu Deus na sua vida Para as cores, as cores, como o salá A lua, a lua, a vida, a raiz Toda floresta nos correntou Por um milagre é o rei, eu sabia, não se liga Eu sou, eu sou Hoje, a nossa fantasia Só não terá de boa Só terá de boa Eu quero que ele me envia os incolvidos Oh, 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 oh Amém.